Capítulo 3 O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de sessenta côvados e a sua largura de seis côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilónia. E o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se a juntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o heralto apregoava em alta voz, —Ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folas e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, —O rei, vive eternamente! Tu, oh rei, fizestes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folas e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilónia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, oh rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, —É de propósito, oh Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? —Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folos e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. —E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor, —Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, oh rei. —E, se não, fica sabendo, oh rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães, —Não lançámos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, —É verdade, ó rei? Respondeu e disse, —Eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão nelas, e o aspeto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor, à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, —Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os perfeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, —Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfémia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego, na província de Babilónia.